Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentado do canal E hoje gurizada vamos tentar iniciar aí nossa série do RTG com a Executioner cara Tô aqui na conta que eu adiciono uns inscritos só cara, só tem inscrito adicionado aqui cara E eu só queria pedir um negócio pra vocês gurizada, pra não dar join cara Por que? Porque depois vem cara aí falar que eu chamo os inscritos pra dar kill pra mim como já aconteceu outras vezes Então não dê join, mas se eu não tiver gravando e tiver jogando na conta Podem mandar mensagem, podem me chamar que eu vou chamar vocês pra jogar E como eu vou começar aqui cara, eu pretendo terminar a série bem rápido, quero tentar fazer isso pelo menos Então eu vou jogar partida de Free For All, então por isso que não pode dar join Mas depois que for fazer essas camuflagens que vai liberar aqui depois Eu vou montar a party com os inscritos pra jogar aí um Team Deathmatch Talvez um Domination, pra ajudar a liberar aí Então por enquanto não dê join, beleza? Não achem que é estrelismo ou alguma coisa do tipo, é só pra ninguém ficar falando depois Beleza gurizada? Como vocês viram eu já tenho kill com a Executioner, só que eu não tenho nenhum headshot ainda Então vamos tentar pegar gold nela aqui né cara Vamos botar aqui então o Mira Laser que tem liberado ali O que eu vou tirar? Vou tirar esse primeirinho aqui ó, vou botar a linha dura Ou nem vou colocar a linha dura porque a moral não é se pegar na bala né cara Vamos meter a linha dura pra pegar o AV Por enquanto era isso cara, então vou dar um corte no vídeo Vou procurar partida de Free For All e quando eu achar eu volto gurizada Aguardem aí Voltamos gurizada Até que enfim achei uma partida aqui Cara tá difícil achar partida de Free For All nessa hora aí Agora são 7 pras 3 da madrugada E o mestre aqui gravando o vídeo pra vocês Então já vai deixando seu like Partida tá no início Só eu 3 barra Tá oscilando de 3 pra 4 Cara, eu tenho uma certa facilidade pra pegar headshot cara Mas eu tô muito, mas muito enferrujado cara Então vai ser foda E a nossa Executioner também aqui Ela não tem os anexos que eu quero né cara Que são cano longo e o bagulho pra carregar mais rápido Mas lá vamos nós Ai caralho Aí ó, daí eu dou um tiro, mato um cara e fico sem munição velho Isso que é foda Ai vamos lá, tenta pegar uns headshot aí Faz anos que eu não adoro uma arma E eu não sei como que não foi headshot isso aí Porque acertou na cabeça do cara Mas tudo bem Ó o cara aqui Ai filha da mãe velho É muito difícil jogar com a Executioner cara Não pense que é fácil velho Aí ó De longe não é difícil de matar com ela Tem vagabundo por aqui que eu tô ligado Das pistolinhas acho que a Executioner é a mais difícil velho A Cap acho que é a mais fácil Porque ela é automática né E tá foda, até agora eu tô negativo e não peguei nenhum headshot Vamos lá Vamos lá Fiforal aqui que eu acho mais fácil pra dar headshot E até agora Não surtiu efeito da nossa Nossas técnicas de pegar Headshops Até agora é só morrer pra esses nubes que ficam usando essas porra de pau de choque Vai vamos lá Vamos lá que ainda A gente pode se recuperar Eu posso ficar até negativo Porque o vídeo que eu postei ontem no canal aí valeu A semana inteira Se você não viu Acesse o canal Ai caralho velho Vou mirar demais e acabo me fudendo velho Puta que o pariu cara Meu Deus Chupa ai cara Estraga a festa Viu Tu quer ficar camperando aqui com essa porra de seus pau de choque Vai tomar no teu cu Cadê os caras velho O negócio é tentar jogar normal e os headshot vão vindo Vou parar de me preocupar com headshot Vamos tentar Jogar like a boss aqui Olha isso Meu Deus Nossa matei Show Recarrega Demora muito pra carregar cara Isso vai ser um problema aqui no começo Até nós liberar as paradas Depois que liberar ali o O porta munição já vai ajudar bastante Até agora nenhum headshot Pelo menos a gente já vai liberando as paradas pra arma né cara Vai ser duas partidas aí Eu vou tentar trazer duas partidas sempre Pra nós terminar o mais rápido que der né cara O mais rápido possível Até agora nenhum headshot E cadê esses cara Cadê os cara velho Eu não posso ficar me movimentando no mapa todo porque senão é foda Tá cheia a sala velho E eu não acho mais os cara Bom vou lá pro outro lado Opa Eu vi um cara por aqui Opa Ai Nossa não foi headshot O EV Vamos lá Vamos lá Nossa pedoria aqui Agora que tem um EV no ar Esse cara vai tá de costas Tá aqui ó Caralho Tá difícil vir headshot Porra Eu peguei meus streaks tudo aqui ó Vagabundo aqui velho Para cara Para Opa Opa Porra Primeiro headshot Show Milagre Vem o headshot Cara Vamos lá É do primeiro que agora começa a desandar o negócio aqui Cara Depois que vem o primeiro começa a desandar o bagulho aqui Eu vi essa boss match porque eu sou muito ninja Ai morre De frente tu não ganha nunca Dessa porra Dessa Caralho Dessa Executioner velho A gente deu uma recuperada aqui Mais headshot que é bom Só um Vai Vamos lá Vamos lá O negócio aqui é no hipfire monstro Mas os caras tem que tá muito perto Para acertar o headshot Como vocês podem ver Eu pensei que ia ter uma facilidade Mais fácil Já foi o segundo headshot aqui Para vocês verem que é só no hipfire velho O bagulho aqui é só hipfire cara Só hipfire Os caras tem que tá perto de mim Até agora Ah Velho Tô ganhando Tô ganhando Show de bola Vamos lá Eu vi um cara aqui Eu vi um cara lá em cima Ai velho Que mentira Esse cara Ele tá lagado Três vezes Que eu bati de frente Com ele Não deu nem tempo De eu atirar E esse vagabundo Vai nascer aqui embaixo Recarrega rápido Que ele vai nascer Por aqui Cadê Ah ele subindo aqui Velho Chupa Até agora Até agora só dois headshot Cara Tá difícil A série aqui velho Pensei que ia ser mais fácil Pensei que ia ser mais fácil Mas a executor É a pior De fazer velho Pior que as outras pistolas Esse vagabundo Esse vagabundo vai vir aqui Vamos pegar ele pelas costas Aqui Vamos pegar ele pelas costas Fica paradinho aí Meu Deus Headshot Isso aí Ai que delícia E de novo Foi o mesmo cara O mesmo cara Que tá me fodendo ali Já matou quatro vezes Eu acho Ou mais E o cara vai passar Eu vou pegar ele aqui Ele vai vir aqui O mirandinho Aqui Ah mentira Ah essa doze também é foda Cara De frente aqui Só a doze Pra ganhar a executor E o vagabundo vai tá camperando aqui Tá camperando nada Show Não tá camperando Boa Cadê os caras velho Acho que já foi três headshot Falta dois Vamos tentar liberar pelo menos Ai caralho Prendi o dedo aqui agora Tentar liberar pelo menos Aquela primeira camuflagem né No primeiro Ó de novo esse cara velho Esse aí eu não consigo matar velho Tem uns caras que não dá pra matar velho Os caras te veem antes Tu atira e não pega Ai não tem jeito Ai vamos lá Vamos liberar esse Esse primeiro bagulho aí cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Não foi headshot cara Ele vai nascer aqui embaixo Recarrega Pelo menos do respawn Por isso que eu gosto de viforal Pra pegar cara Porque eu sei o respawn E sabendo o respawn Facilita bastante E esse cara tá ligado Que eu não posso matar ele de longe Então ele tá meio fuzilando aqui Agora tu parou pra carregar Não Não De novo o mesmo cara velho Filha da mãe velho Filha da mãe cara Que cara chato Eu meti mais Ah velho Foi muito hitmark Eu dei no cara ali velho Eu sei que tava longe Mas mesmo assim cara Era pra ter morrido Esse vagabundo Vamos lá Eu vi um cara por aqui Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Calma Vamos subir aqui Vamos tentar pegar o headshot Aqui ó Na sabedoria Não tem ninguém aqui agora Tem um cara lá Fica paradinho filho Fica paradinho mirando aí Cadê? Pulou aqui pra baixo Ele tá ali Meu Deus Vai tomar o headshot Tomou o headshot Tem um cara ali em cima Me atando Alguém atira nele velho Alguém atira nele cara Ele tá ali ainda Vamos lá Vamos lá A capa é frenética Tem que pegar os caras de perto Ele tá metralhando o cara aqui Chupa a minha pingolinha aí Cara Estraga a festa Vamos lá Vamos tentar ganhar Falta um headshot Pra liberar primeiro o bagulho lá Ai meu Deus Tem outro cara aqui velho Botou a balsa em bet ali Então tem outro pra cá Até agora não dei a sorte De pegar nenhum parado Chupa Chupa Vamos lá Ele vai nascer pra cá cara Ele vai nascer pra cá cara Cadê ele velho Ó Não foi headshot Ai meu Deus Nossa Não foi headshot cara Eu pensei que ia ser headshot Aquele ali velho Vamos lá Vamos soltar o AV Vamos ganhar a partida pelo menos A gente só pegou 4 headshot Até agora eu acho Ele vai vir aqui Vai meter a carosca aqui Não meteu Então ele vai vir aqui ó Na sabedoria do pai bola Ele tá aqui Filha da mãe Filha da mãe cara Cadê ele velho Atualiza o AV Ele tá aqui Vamos pegar ele nas costas Para de correr vagabundo Chupa Liberamos a primeira camuflagem cara Pra primeira partida que tá bom Vamos tentar ganhar agora Meu Deus Quase que foi um outro headshot aqui Ele vai nascer aqui pra baixo Que eu estou ligado A vantagem do free for all é essa Pelo menos eu conheço o respaw Só que o respaw nem sempre dá certo Pra um cara de 12 né velho Eu ainda tenho que Ai morri Morri nada Matei Show Vai vamos lá cara É muita concentração cara Muita concentração aqui Vamos lá na sabedoria O negócio é pegar os caras de perto Mestre gostoso Salve aí Galera eu falei pra não dar join Mas se vocês quiserem mandar mensagem Mande mensagem Se eu não tiver gravando Eu vou chamar vocês pra party cara Pra nós jogar junto Mas se eu tiver gravando e não responder É porque eu tô gravando Aí vocês já fiquem ligados No bagulho E não vai dar pra ganhar infelizmente 27 barra 20 Eu morri pra caralho aqui Mas peguei a porra do side shot Galera essa série não é difícil cara Então se eu jogar mal aqui cara Não esperem que eu pegue gameplays foda sempre Apesar de eu saber o respaw A execute é uma arma que não é fácil de jogar velho E acabou Acabou por tempo cara Acabou por tempo Vai ser longa pra caralho Essa partida aqui velho Primeira partida acabou por tempo Então foi 10 minutos de gameplay Gameplay pra caralho Espero que já esteja liberado o porta munição Tem que estar liberado aí pra Dar uma força pra nós Até que a gente não foi mal cara A gente morreu 20 Morreu pra caralho Mas a gente pegou os 5 head shoulders O cara tá mandando um convite aí Mas agora eu tô gravando meu parceiro Bom não liberou Não liberou o bagulho que eu queria Que é o porta munição que vai demorar um pouquinho Mas já liberou aqui Ficando longo Que eu vou meter ele agora Vou tirar Condicionamento máximo E vou colocar ele aqui Bom a partida já tá começando Então vai nem precisar cortar Então vai ser mais longo esse episódio aqui Galera Então deixa o seu like Deixa o seu like aí Porque vídeos longos É muito complicado pra mim Que tem a conexão ruim E os caras vão arregar da sala Então vou ter que dar um corte Quando achar a partida aí eu volto Beleza Guardem aí Aí galera Voltamos aqui Cara Fiquei na mesma sala Só que não está full Tem 4 caras Então espero que eles não saiam Que entre mais gente Né cara No que tal Agora tem tudo pra nós pegar uns head shoulders Aí entrou mais 2 Tá entrando mais 1 Deixa eu mutar aqui Não sei porque os caras correram Porque eu não estou jogando tão bem assim Agora com essa porra aqui Vai ajudar bastante O cano longo Então vamos embora Já tem um cara ali Vamos pegar o headshot nele Ele tá de sniper Não deu pra pegar o headshot Cara Até liberar o pênis estendido Vai ser complicado Vai ser complicado Porque Falta munição Falta munição pra nós E esse cara tá de secundária Não Tá de primária Parece que ele tinha puxado Uma pistolinha ali Pra pegar o kill Em cima de mim Meu parceiro Pega aí meu headshot Cara Vamos lá cara Pra primeiro episódio aqui Até que tá bom Se é de shoulders Já pegamos mais um aqui Tem cara pra cá Cadê o cara Me confundi com o boneco Tem um cara ali E morri É difícil cara Tá difícil o bagulho aqui Velho E vamos pegar esse headshot Não peguei o headshot Cara Bom que tem uns caras de sniper Que aí ajuda pra nós Ajuda pra nós O bagulho Cara Vamos lá Vamos lá Tem cara aqui Ó o cara pulando ali Meu Deus Matei E vai nascer lá atrás Eu tô sem munição Ai meu Deus do céu Ele tá aqui Velho Meu amor Ih cara É muito ruim ficar sem munição Velho Mataram ele aqui Velho Tá por aqui o cara Velho Chupa Mentira que não foi headshot Cara Mentira que não foi headshot Isso Ih tem um cara aqui Velho Tem um cara por aqui Velho Eu vi cara Eu vi cara Cadê tu Tá aqui Ai meu Deus Meu Deus Não foi headshot Nossa Pelo menos eu matei Pelo menos eu matei Recarrega Recarrega Vamos lá Vamos lá Ei Tem cara atrás Tem cara aqui também Chupa aí Mentira que não foi headshot O carro vai estourar Me matou Filha da mãe Velho Tem um cara aqui Maluco Ih chupa Double headshot Double fucking kill Double que eu morri Ai meu Deus Ai meu Deus É isso que eu tô falando Cara Facilidade de headshot É isso Mas tem que Os caras tem que tá de perto Assim ó Tá de perto É headshots Esses caras de sniper Tão chatos hoje Velho Eles tão me ajudando Aqui a pegar o headshot Porque eles tem Puta que o pariu Eles me matam Ai carai Vai matar Ai fora Sai Ai ai não Não velho Não cara Meu Deus Morri A gente tá perdendo Cara Vamos recuperar Aqui Tem um cara aqui Velho Esses caras tão fazendo Spaw Trap Toma mais um headshot Aí cara Agora a gente pegou Puta que o pariu Esse cara aí tá chato Velho Meu Deus do céu Vamos lá Espera até eu liberar Meu negócio aqui Pra tu ver O que vai acontecer Contigo meu parceiro Vai tomar Não Puxa a secundária Velho Puxa a secundária Mesmo cara Tu não aguenta Com tua sniper Então tu puxa a secundária Velho Não vou nem falar nada Velho Ai foi mais um headshot Delícia Chupa esse headshot Teu delícia Tem um cara aqui Maluco Bagulho é frenético Aqui cara E foi mais um headshot Essa é a facilidade Que eu falei Dos headshot Cara A executiva É pior de fazer Velho Mas eu tenho facilidade Peguei mais um headshot Aqui cara O negócio é só no CP Fire monstro Velho E mais um headshot Cara E vai tomar mais um E morre E puxou a secundária Esse cara É muito lixo Tá puxando a secundária Ele tá aqui velho Matei Tem mais um aqui Cara Meu Deus Soltou munição Vai vai lá Corre E puxou a secundária Muta que o pariu Me matou Cara O bagulho tá frenético O bagulho tá frenético Não me mata não Cara Não me mata não Vamos lá na faquinha Agora Na faquinha Ele nasceu ali Vai Filha da mãe Cara Filha da mãe Cara Vai ele tá aqui Velho Ele tá aqui Cara Chupa aí meu headshot Foi mais um Eu tô com o aimbot Tô com o aimbot Aqui agora Mestre do aimbot E vai tomar mais um aqui E foi mais um headshot Chupa aí cara Chupa aí cara Eu tô muito aimboteiro Hoje velho Tô muito aimboteiro Cara Aí tem um cara aqui Maluco Ele vai vir Ele botou o bagulho ali Puta merda Eu tô morrendo Vamos lá Vamos tentar ganhar Era isso que eu queria Trazer na executiva Cara Mais um headshot Cara Vocês vão achar Que eu tô de aimbot Velho Não é possível cara Não é possível Ai meu Deus Ai Ai matou Ai caralho O cara pegou um triple Que vai ganhar Aquele viado Vai cadê ele velho Ah ganhou cara Mas a gente pegou Muitos headshot Velho Meu Deus cara Caralho É por isso que eu falei Que tinha facilidade cara Primeira lá Foi só pra vocês acharem Que eu era ruim Pá Cara Fui enganar vocês né Aí eu liguei o aimbot Aqui agora E peguei vários headshots Eu nem sei quantos cara Eu falei alto pra caralho Tá estourando a orelha De vocês aí Mas vamos voltar aqui Pra ver quanto que foi Os headshoulders Que a gente conseguiu Aqui né Galera Deixa o like O vídeo vai tá longo Então Vai ser foda Vai ser foda aqui cara Enviar esse vídeo Então vamos lá Vamos voltar aqui ó Vamos ver Já liberamos Três camuflagens Só no primeiro episódio Dezoito headshot Cara Tô de aimbot Não é possível Mas no que tal Também ajuda né cara Aqui ó Um kill libera O porta munição A partir do próximo episódio Aí Vai ficar melhor De nós pegar esses headshots Cara Então era isso gurizada Se gostar Deixa o like Favorito Pra ajudar a divulgação Do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Caso você não seja inscrito E queira receber novos conteúdos Não esqueça de clicar no botão Inscreva-se aí Rumo a 7 mil inscritos Falta 120 inscritos Pra 7k Então ajuda aí o canal Divulgando E se inscrevendo Beleza Então eu vou me despedindo Por aqui Valeu Falou E Fui